Desde a infância que eu tenho Um amigo, gente boa Que leva uma vida folgada E eu tô desempregado Vai fazer uns cinco anos Já estou quase pelado Já estava desiludido Pela vida sucumbido Tô numa merda danada Eu fui no seu escritório E pedi um adjuntório Pra sair dessa invernada Ele então me viu assim e se comoveu Com uma calça toda rasgada Igual plebeu E pra não me ver assim Se levantou num instantinho Tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele é sensível sim ao ver o quanto eu tava duro Tirou a calça e deu pra mim Ele então me viu assim e se comoveu Com uma calça toda rasgada e deu pra mim Rasgada igual plebeu E pra não me ver assim e se comoveu E pra não me ver assim se levantou num instantinho Tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele é sensível sim ao ver o quanto eu tava duro Tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele então tirou a calça e deu pra mim Ele é sensível sim ao ver o quanto eu tava duro Tirou a calça e deu pra mim Legenda Adriana Zanotto